Fala rapaziada, eu sou Brani Mariano e mano, eu tenho que falar, iniciar esse vídeo rápido, falar de uma boa baixinha Porque a Natália tá ali na sala e hoje eu vou fazer uma trollagem com ela, mano, exatamente Hoje eu vou trollar a Natália fingindo que deixei o batom no carro, sabe? O batom de alguma outra menina que possivelmente teria entrado no carro, viu? Ela vai achar que uma menina entrou no carro e deixou esse batom cair Eu vou tentar dar aquela disfarçada, mas aquela disfarçada que deixa muito na cara de que eu tô errado, entendeu? Pra ver qual que vai ser a reação dela, porque assim, eu acho que eu quase nunca fiz uma trollagem assim, sabe? Como se outra menina estivesse tido comigo E tipo assim, mano, imagina qual que seria a reação da Natália, mano Eu quero muito saber, eu quero muito saber mesmo, eu tô muito curioso pra ver E mano, ela vai achar o batom de outra pessoa dentro do meu carro Ou seja, provavelmente eu dei carona pra outra pessoa, outra menina dentro do carro e ela deixou cair o batom E não falei pra ela, então assim, mano, eu quero ver, vamos ver o que vai dar isso aí Tomara que ela não chegue a terminar comigo, pelo amor de Deus, não termina comigo não Mas, enfim, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu tenho que comprar esse batom Porque eu não posso pegar um batom que já é dela, né? Eu vou ali embaixo numa farmácia rapidinho, vou levar vocês junto comigo A gente vai comprar um batom, um batom que parece muito de uma menina Alguma cor que a Natália não use E aí eu vou colocar dentro do carro Tô falando embaixo porque ela tá ali, mano, ela tá editando um vídeo ali na sala Eu vou passar por ela, vou ali na farmácia, compro um batom, compro um energético também Pra fingir que eu fui só pra comprar energético E aí a gente coloca dentro do carro e espera o momento de eu dar carona pra ela Amor, eu vou ali rapidinho comprar energético, tá? Tá Rapidinho, você quer alguma coisa? Quer não? Beijo Beijo Comprar esse batom E depois já colocar dentro do carro E só esperar a hora de dar a carona pra Natália Rapaziada, achei um aqui, ó, olha só Eu acho que esse aqui é certo, tá vendo? É um batom Eu acho que eu vou pegar um vermelho assim, ó Olha só, um vermelho Esse parece mais de alguém, né? Vou levar esse aqui então Beleza, rapaziada, já tô aqui dentro do carro Deixa eu até tirar esse aqui E é o seguinte Ó, deixa eu pegar aqui dentro O nosso batom, né? Eu nunca comprei batom na minha vida Então eu não sei se esse batom Se ele... Ai É bom, se ele... Como é que ele are Mas enfim Vou tirar o lacre Vou abrir ele Justamente pra poder colocar ele aqui no carro, né? Deixa eu pensar Ó, pra falar a verdade O carro já tá uma bagunça, né? Tem muita coisa aqui que é da Natália E aí agora vai ter esse batom, mano, ó Ele não tá muito usado, né, mano? Eu acho que eu vou dar uma sujada aqui nesse negócio dele aqui, ó Pra parecer que ele foi usado mesmo Sim Acho que tá até bom já Eu acho que eu posso colocar ele aqui, ó Nesse negócio do carro, tá vendo? Tem algumas coisas da Natália aqui E do nada vai ter esse batom, mano Olha só Véi Ela vai perceber, com certeza Que eu vou falar pra ela procurar alguma coisa que eu preciso aqui e tal Mas quando ela perceber, já vai ser tarde demais Então agora eu vou subir com o meu energético E eu fui lá pra comprar só isso E vamos esperar agora a hora de sair Quando a gente for sair, eu vou colocar o celular gravando aqui de alguma forma E a gente vai conseguir capturar o momento Até a Natália ver um batom dentro do meu carro Beleza, rapaziada Eu já tô aqui no carro Já tô preparado pra ela ver o batom Tá bem ali Agora é só esperar ela descer Ela tava acabando de se arrumar ali e tudo mais Assim que ela entrar no carro A gente já começa, mano Assim, assim que ela entrar no carro Já vai começar Porque em qualquer momento ela pode ver ali o batom E se ela demorar demais pra ver Eu vou dar algumas dicas Mas eu acho que ela já vai ver de cara, mano Não tem como esconder desse jeito, não Vambora Aí, galera, chegou Chegou Deixa eu voltar a ligar o carro E aí? Tá sujo, meu bem Ah, o vinho deixou cair sem querer E o shake Vambora Por que você colocou o JS aqui? Meu celular aqui? É Então, é o GPS, não tá vendo? Tô Mas por que você pôs ele aí? Só pra garantir Pra ficar mais fácil Que aí agora eu consigo enxergar direito, entendeu? Ficou bom mesmo Ficou bom, né? Ficou no meio É Mas e aí, meu amor? Você tá linda com esse cabelo, de verdade Você gostou? Não, tá maravilhosa Também gostei Você é linda, né, meu amor? Mas eu tô com alergia Você viu na testa? É, do pigmento do cabelo? Isso Ah Você quer passar ali pra comprar alguma coisa Ou você tá de boa? Na badaria? Badaria, supermercado Uai, esse aqui você tá com fome Se tiver, a gente passa Não, tá de boa Não Nossa, esse pirulito tá aqui no carro até hoje Tá aí no carro até hoje Ó, tá cheio de coisa nesse porta-luva, hein Tá, tem que jogar no lixo Você podia pegar uma dessas coisas aí E colocar no negocinho do lado da porta aí Mas vai encher aqui Tirar daqui, encher ali? Não, mas só algumas coisas Tipo lixo, esses trem Você joga aí nesse compartimento do lado da porta Tá Se você quiser também Acesse você não Eu não sei Eu posso A gente pode pôr a máscara, né? Aonde? A foto aqui Máscara não Aqui do lado Pode, é verdade Deixar as máscaras aí do lado É da sua irmã, esse batom aqui? Ah, esse batom É É de quem? É, esse batom É da Isabela? É, da Isabela Isso, da minha irmã Da minha irmã, é da Isabela Mas ela nem usa Não, mas Tá gostando de usar agora, menina Mentira que ela não usa batom Tá, não Mas ela tá gostando de usar Ela não usa batom dessa cor Ela tá gostando Deixa De quem que é esse batom? Deixa eu guardar Hã? De quem que é esse batom? Não, da Isabela mesmo, é De quem que é batom, me bem Você tá fazendo É o batom da Isabela Não é Eu só uso assim Em líquido Não, é o batom da Isabela Vamos continuar aqui Não, vamos continuar De quem que é o batom? Não, Pé Vamos continuar o nosso trajeto Amor De quem que é esse batom? Esse batom não é Ainda tá usado pouco Mas tá toda ferrada É porque é da minha Dá licença Tem um cabelo aqui, ó Não, que cabelo? Tem um cabelo Olha aqui Isso é cílio Não é cílio Isso aqui é um cabelo Ah, mas aí agora é demais também Não, amor É dela Ela... Não, louro não A Isabela é louro? Não, isso não é louro, não A sua irmã é louro? Não, mas aí você tá vendo demais De verdade Não tô vendo, não Não, amor Dá licença Quem que é esse batom? Ah, meu Deus Não sei de quem que é esse batom Ó, quer dizer É da Isabela Ah, mas você não sabe Agora você já sabe Não, é da Isabela Eu tô te falando Amor, você tá ficando doido De quem que é o batom? É da Isabela Esse batom, amor Então eu vou mandar A mensagem pra ela E perguntar É igual o dia Não, não precisa mandar mensagem não Você não tá acreditando em mim? Não Que isso, velho? Você tá falando e não falando Eu vou mandar a mensagem pra ela E vou mandar foto Deixa eu te falar Me dá o batom aqui Não vou dar Amor, não precisa disso não Vou ficar de boa Eu vou mandar a foto pra ela Pra que que você vai Amor, esse batom é da Isabela Eu vou Então, não é? Por que que você tá com medo De eu mandar a foto pra ela? Pra que que você vai mandar a foto pra ela? Eu já mandei Eu já falei com ela Aqui, eu já falei Que o batom tá aqui Aqui, ela nem andou no seu carro? Que dia que ela andou no seu carro? É um dia que ela pediu uma carona Mentiroso Que ela mora longe Que ela tem carro Mas ela ia te pedir uma carona Se ela tem carro É porque às vezes é uma amiga dela Eu mandei pra ela a foto Eu tô esperando Meu Deus do céu Ela, deixa eu te falar Esse batom não é dela Às vezes eu tô confundindo Uma amiga dela quem? Que entrou aqui no carro Com ela, às vezes, sei lá Você é louco? Você não tá lembrando? Eu emprestei o carro pra ela Mentiroso Porque o carro fica ali em casa Só sai pra ir pra ela Às vezes eu tô confundindo Às vezes eu tô confundindo Ela tá precisando ficando doido Tá querendo pagar de novo É isso, às vezes eu tô ficando doido É isso mesmo Às vezes eu tô ficando doido Ó, da... Ela falou que o batom não é dela De quem que é esse batom? Da... De quem que é? Da minha mãe Não é da sua mãe Tu tá arrumando desculpa Que desculpa? Eu acho que é da minha mãe De quem que é o batom? Eu... Deixa eu ver Você vai me falar De quem que é esse batom agora? Então eu vou ver, eu vou ver É da minha mãe E o quê? Da minha mãe O batom é de quem? Da minha mãe Bebém? Da minha mãe Não é da sua mãe Sua mãe nem usa batom Ela não gosta de batom nessa cor E eu já abro a sua mão dela Ela começou a gostar, velho Você vai me falar Você vai me falar agora De quem que é esse batom? É da minha mãe Não é? É Bebém, esse batom não é da sua mãe E você tá ficando... Você tá... É da minha mãe É de fulano É de ciclano Eu falo assim, não dá pra sua mãe então? Não Pra que mandar pra minha mãe também? Então de quem que é o batom Se você não falar Eu vou descer do carro Nossa, mas você... Você não precisa... Me dá aqui Se você não falar Eu vou descer do carro E eu não tô brincando Ignora esse batom O batom às vezes é de alguém Às vezes brotou aqui Ou, às vezes sinceramente Caiu aí dentro Abri a porta Beleza Que isso? Eu já tô te falando E você não tá me avisando Não, mas como assim? Você... Onde você vai? Eu vou descer do carro Você tá me avisando Onde você vai? Ó amor, pera aí Foda... Amor, avó Amor Ela foi pra trás Amor, avó Meu Deus do céu, galera Já... Ih, boiou, velho Boiou Eu tenho que ir atrás dela Pra falar que você é trollagem Meu Deus do céu Ela tá indo lá pra trás Eu vou ter que virar o carro ainda Amor, volta aqui Meu Deus Eu tenho que virar o carro Eu tenho que virar o carro Meu Deus do céu Galera, deu ruim Deu ruim Deu ruim, rapaziada Deixa eu tentar mostrar pra vocês Ela subindo, velho Amor, volta aqui Amor Deixa eu abrir aqui Amor, volta aqui Vem cá Entra aqui Eu tô gravando Tô gravando, né? Eu vou ter que ir Vou ver o motorista Ô, velho Você saiu do carro do nada Do nada, nada Ué, e de quem ganhou o batom? Meu amor, esse batom eu comprei Na farmácia Aquela hora Sabe aquela hora que eu saí Só pra comprar um energético, um refrigerante? Hum Eu comprei foi esse batom E o cabelo que tava aqui? Ô, o cabelo aí Aí realmente é loucura Aí você tá ficando doida Porque sinceramente Não tinha cabelo nenhum Não tinha cabelo nenhum Batom novinho Tava lacrado Inclusive a sacola aí embaixo Depois você pega a nota fiscal aí Olha, vai ter escrito batom Vou olhar mesmo Pode olhar, sou Tô gravando Você acha que eu ia estar gravando à toa? Pelo amor de Deus, velho Rapaziada, na moral Véi Esse mereceu o like, mano Na moral Esse vídeo mereceu Mano, a Natália ficou louca Amor, de verdade Essa você caiu com tudo Não importa Inclusive esse vídeo eu me inspirei No vídeo do Enaldo, inclusive Que ele fez exatamente esse vídeo Eu deveria ter assistido Você deveria ter assistido Porque aí você saberia Foi a mesma coisa Um batom também Ou Ela caiu Ela caiu Galera, comenta aí Vocês acham que a Natália caiu Ou não caiu nessa trollagem? Comenta aí que eu quero saber Mano, caiu com tudo E ó, rapaziada Seguinte Deixa o like, mano Deixa o like Porque valeu a pena Ela caiu sim E inclusive Se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque agora a gente tem que ir Pro nosso compromisso Que a gente tá atrasado Você desceu do carro do nada Do nada não Meu Deus do céu Enfim, rapaziada Ó, obrigado por ter assistido O vídeo até aqui O canal da Natália Tá aí na descrição O canal do Vini Também tá na descrição Mano Falou pra vocês Tchau 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 Tchau